Oiê! Hoje eu vim fazer mais um vídeo sobre a faculdade Eu não sei como é que vai se chamar esse vídeo sobre gasto sobre a faculdade, não sei Mas eu vim falar um pouquinho sobre preço, assim Mais uma conversa, um bate-papo, assim Porque muita gente tá me perguntando se precisa, sei lá, de computador, se gasta muito Uma menina já até comentou que gasta mais de dois mil reais por mês, assim, sei lá Eu vou falar um pouquinho sobre gasto, então antes de mais nada, roda a vinheta Muitas pessoas perguntaram quanto custa a minha faculdade, assim Depende, a minha faculdade custa em torno de 800, eu não me lembro Eu não sei exatamente o preço que tá, deve estar em torno de 800 e pouco Não sei, porque eu não pago a faculdade Como eu já falei em outros vídeos, eu faço faculdade pelo Fies, então eu não pago a faculdade Eu tenho 100% de bolsa Então, como eu não pago a faculdade, eu não sei direito o preço Mas deve estar em torno de 800 e pouquinho, tá? Tem faculdades muito mais caras, tem faculdades muito mais baratas Muito não é barata, não sei, mas... Eu sei que na Metodista, quando eu ia fazer, quando eu fui pesquisar o curso Em 2012, tá? Pelo amor de Deus Em 2012 tava 900 reais 900 e pouco na Metodista E na Belas Artes tava em cerca de 2 mil e porrada Tipo, muito caro Mas, enfim Tava em torno desse preço, tá? A minha faculdade em torno de 800, por aí Mas, como eu disse, eu não pago, né? Custo, gasto de... Como vocês sabem, eu tenho um vídeo de materiais Eu vou deixar por aqui o vídeo dos materiais Na descrição do vídeo vai ter uma playlist com todos os vídeos só sobre a faculdade Então, eu vou deixar a playlist com helicópteros Então, assim, você gasta, sim, você tem um gasto No começo do curso, então, você tem um gasto maior ainda Porque você tem que comprar escalímetro, você tem que comprar régua T Você tem que comprar as lapiseiras Você tem que comprar, sei lá, borracha Tem que comprar as pastas Então, você vai acabar gastando um pouco mais o primeiro semestre Mas, depois, não é um gasto exorbitante Porque aquele material vai ficar, entendeu? Assim, o escalímetro Meu professor tem um escalímetro há 25 anos, sabe? Então, você divide o custo-benefício, entendeu? Então, o primeiro semestre, óbvio, assim, todos os cursos do primeiro semestre você gasta mais do que o resto Ainda mais quem tem material, assim, tipo, arquitetura Não sei quem mais tem materiais específicos Não me lembro agora de cursos, não sei Mas, enfim Com papel, com folha também Mas, depois, você acaba Em vez de comprar, sei lá, dois blocos Um a dois ou a três Você compra só um bloco ou a dois E divide a folha pela metade e faz um a três, entendeu? São essas coisas que você pega amanhã só depois De começar o curso também Então, eu não achei nada desorbitante, assim, sabe? Eu não achei Nossa, como foi caro Mas, também não é barato Você tem que saber isso Não é barato No primeiro ano, assim, teve muito material Assim, nos dois primeiros semestres teve muito material Porque meu curso começou só há dois anos Não teve tempo pra ir, sabe? Comprou dois pouquinhos Então, esse é um lado ruim Mas, nesse último ano, eu não tive que comprar nada Não tive que comprar nada especial, assim Nada, continuei a mesma coisa A única coisa mais cara que eu tive que comprar Foi essas canetas Estabilo Sabe? Eu comprei o estojo Elas foram uns 120 reais Foi uma facada, assim Mas, assim, gastar em caneta, assim, 120 reais É uma facada, mas eu uso muito elas Assim, o que eu uso mais é a preta E a preta eu já tô na terceira caneta preta dela Porque eu uso muito, assim Então, eu tenho até um pouco de dó de usar Porque, né, 120 reais Mas, enfim Foi isso O de mais cara, assim Algumas pessoas me perguntaram Se precisa pendrive, se precisa computador Pendrive, você precisa Acho que em qualquer curso você precisa de pendrive Computador, depende, assim Depende Se a sua faculdade tem laboratório Eu acho que você não precisa Eu, a minha faculdade tem laboratório Mas eu uso muito mais o notebook Que eu... Era meu já o notebook Eu levo pras aulas Eu faço alguns projetos Mas, assim, projeto Um projeto de programas Eu faço na escola mesmo Outra... Então, depende Se a sua faculdade tem... É... Eu tô falando tudo isso, gente Mas eu tô... Eu sempre falo isso Porque Algumas pessoas vão me perguntar Ah, quanto que não é sei o quê Ah, quanto que fica fazendo não sei o quê Sabe? Essas coisas Eu não sei, gente Depende de tudo É muito incerto Porque se eu falo uma coisa aqui Com certeza pra vocês Aí não é assim Aí vocês vêm me cobrar, entendeu? Então, eu tô falando tudo isso Em base da minha experiência Então, é só uma dica Que eu tô passando pra vocês Porque é um... É um conhecimento a mais Então, eu uso muito o meu notebook Mas pode ser que você não precise Porque pode ser que você use muito mais da faculdade É... Eu uso muito o meu notebook Porque eu faço... É... Planilha Porque eu faço... Eu faço planilha no Excel Eu faço... Eu uso... Sei lá Word PowerPoint Pra fazer seminário Essas coisas Mas... É... Além de programas certos Pra fazer projeto Mas você pode muito bem Fazer todos esses trabalhos No computador da faculdade Isso não impede Eu uso o meu notebook Por opção Ninguém da faculdade Me exigiu um notebook Entendeu? Ninguém Porque eles disponibilizam O notebook Ou o laboratório de informática Da faculdade mesmo, tá? O que mais que me pediram Pra falar pra vocês? Deixa eu ver Gasto com programa A gente usa No design de interiores Da Unisantos A gente usa mais dois programas O AutoCAD e o SketchUp O SketchUp Qualquer um pode baixar Porque ele é gratuito na internet Então qualquer um pode baixar Eu acho ele Milhões de vezes Mais... Mais fáceis que o AutoCAD Já falei um monte de vezes Eu não sei mexer no AutoCAD Tive aula Não aprendi Xongas nenhuma Não sei mexer no AutoCAD Não adianta Eu não sei mexer no AutoCAD E... No SketchUp Eu sei mexer Eu não sou craque no SketchUp Mas eu sei me virar muito bem no SketchUp E... Então... Qualquer um pode baixar O AutoCAD é caro É muito caro Eu não tenho AutoCAD Eu uso... Como vocês sabem A faculdade tem AutoCAD na informática Então... Eu já uso o AutoCAD Quando tenho algum projeto pra fazer o AutoCAD Eu uso por lá mesmo E tá ótimo, sabe É... Mas a minha faculdade tem uma parceria com um programa Não me lembro o nome do programa É... Assim... Você coloca... Você coloca sua matrícula E você informa tudo certinho Os seus dados da... Da... Dos seus dados Da faculdade mesmo Matrícula O curso Essas coisas E você pode usar de graça O AutoCAD mais novo É... A última versão do AutoCAD Você pode usar gratuitamente Durante o período do curso Então... Meu curso eu pude usar É... Por esses dois anos Eu tô usando... Eu posso usar o AutoCAD normal Na minha casa Eu posso baixar É no meu computador Sem custo nenhum Se você for de arquitetura Na Unisantos também Você pode usar pelos cinco anos De graça O AutoCAD na sua casa Depois dos cinco anos Eles... O Validade expira E você pode comprar Que é um absurdo O preço Ou você pode se virar Com outro programa Entendeu? Aí depende de você É... Mas eu não tive gasto Nenhum programa, tá? Então... Eu acho que foi isso Assim... Eu só vi... É um vídeo meio que rapidinho Só pra falar pra vocês Alguns gastos que eu tenho Tirar algumas dúvidas De algumas pessoas Que vieram perguntar Então é isso Se você gostou Dá uma curtida pra mim Essa... Essa curtida é muito importante Pra mim Porque agora o YouTube Não tá mais disponibilizando o vídeo É... Disponibilizando, né? O vídeo pra todo mundo Dos inscritos Então fica meio complicado Se você... Se você curtir aqui embaixo Ele vai... Ele vai... Eu não sei... Como é que explica isso? Eu não sei como é que se explica Mas ele vai ficando por cima Dos outros vídeos E aí você consegue ver Entendeu? Mas... Enfim Não esquece de se inscrever no canal também Assim você fica sabendo Das minhas novidades É isso Obrigada por ter assistido Um beijo, tchau